O quadro Três Pontos voltou para ficar, para quem não conhece, é o quadro que originou o nome do canal e ele volta numa semana ali que está quase chegando na data da Libertadores, eu falei vamos trazer um velho conhecido que eu acho que dá para a gente produzir bastante conteúdo com qualidade contando uma historinha com início, meio e fim, para quem não sabe eu trago uma teoria aqui para a gente debater e os três pontos são para justificar a minha afirmativa, então ponto de número 3, menos importante ponto de número 2, um pouquinho mais relevante, ponto de número 1 é o ponto principal então comenta aqui se você gostou, se você não gostou desse retorno, se você concordou, se você não concordou com os pontos que eu quero saber muita opinião de vocês sobre esse jogador que está com muita moral se tem um jogador que está com moral no Clube Atlético Paranaense, esse jogador é Alex Santana autor do gol da vitória da Atletiba, Alex Santana, ele mostra que foi um grande reforço foi um grande reforço, talvez não tenha sido o grande reforço da temporada afinal a gente tem Vitor Roque, a gente tem outros jogadores que entregaram bastante Fernandinho, o próprio Coelho mas para um jogador que se tinha tanta desconfiança vindo do futebol da Bulgária, o Alex ele mostra que pode ajudar ainda mais o Atlético porque a contribuição do Alex em pouco mais de 3, 4 meses de casa é uma contribuição muito grande e a gente vai falar sobre isso, mas antes eu preciso mandar salve para a Evolução Pisos United Gym e KTO, que são marcas parceiras, que são marcas amigas marcas que estão comigo lembra sempre de apoiar as marcas que apoiam seus produtores de conteúdo favorito o link da United Gym está aqui vai lá velho, se matricula começa uma vida mais saudável, eu sei que você está aí precisando está olhando para a tua barriga e está falando então assim, United Gym é a dica para vocês e a gente já vai direto para o ponto de número 3 porque o Alex Santana foi um grande reforço para o Atlético cara, eu olho para o Alex Santana e eu sinto que ele é um jogador preparado eu vejo o Alex Santana como um camaleão tático o que eu quero dizer com isso? eu vejo o Alex Santana, ele preparado para um jogo que o Atlético precisa baixar mais as linhas eu vejo ele preparado para um jogo mais defensivo já que é um jogador muito agressivo na marcação aquele jogador que ataca a bola e sai na transição e marca bem e é fisicamente muito capaz de dar uma posição física diferente à equipe tanto que ele entra no Atletiba exatamente com essa intenção vou reforçar fisicamente esse meio campo para que o Coxa pare de ganhar tantas divididas sabe? e o Alex, ele foi muito bem nesse sentido o Atlético volta a dominar as ações do jogo a partir da entrada do Alex no meio campo óbvio que você tem uma característica muito diferente em relação ao Terence o Alex não é esse mágico, não é esse maestro não é esse cara que vai editar o ritmo do jogo mas é um volante, como eu falei de muita força, muita capacidade defensiva mas também de muita capacidade ofensiva de chegar da frente de poder de infiltração de finalização de média e longa distância de capacidade de editar ritmo o Alex, a passagem dele no futebol da Bulgária foi muito positiva nesse processo de amadurecimento aí você me pergunta ah Thiago, mas qual o contexto do Alex ele está melhor inserido? não sei eu acho que pode ser um Alex numa final de Libertadores não acho que o Alex não esteja pronto para uma final de Libertadores eu tenho essa impressão pelo menos assim do Cristian nem estou comparando os dois jogadores talvez eu ache o Cristian até melhor com mais armas, mais qualidade mas eu vejo que o Alex ele vai entrar no meio campo ali contra Averton Ribeiro contra De Arrascaeta contra X, contra Y e se precisar vai sobrar pontapé para todo lado vai sobrar briga para todo lado porque ele está preparado para isso porque ele está preparado para disputa porque ele está preparado para competir é um jogador maduro é um jogador com experiência internacional é um jogador que até agora não demonstrou sentir nenhum tamanho de confronto lembrando que o Alex foi titular numa semifinal de Libertadores então assim o Atlético ele contratou um jogador pronto a gente está passando por alguns processos de ah sei lá quem fulaninho tem que se adaptar fulaninho tem que se adaptar não velho fulaninho não tem que se adaptar fulaninho em alguns momentos ele vai precisar se adaptar obviamente mas tem alguns que já chegam prontos e quando eu digo que o fulaninho não tem que se adaptar é que o Alex ele chegou pronto o Alex chegou entra e joga como foi o Terange como foi o Rock como foi o Coelho entra e joga obviamente com o passar do tempo com mais capacidade de de entrosamento ali com a equipe de mais tempo trabalhando junto ele vai desenvolvendo mas é um cara que está pronto beleza? então esse é o ponto de número 3 agora vamos ao ponto de número 2 que foi basicamente o que ele fez no final de semana foi basicamente o que ele fez no final de semana quando você contrata um jogador você espera que esse cara ele deixe um legado que ele vá fazendo que ele vá fazendo que ele vá fazendo que ele vai fazendo que ele vá fazendo e no momento que ele precisar meter o pé e eu acho que esse momento que ele for meter o pé ele vai existir esse jogador ele claramente esse jogador claramente vai olhar pra trás e vai falar putz eu fiz isso e o Alex vai olhar pra trás e vai falar putz eu decidi um atletivo quando o Atlético mais precisava porque assim não sei se vai ter algum empreendedor ou algum dono de empresa se só tiver assim funcionário aqui assim como eu sou funcionário de vocês eu vou falar o funcionário ideal o melhor funcionário é aquele que resolve o maior problema e o Alex ele resolveu um grande problema contra o Coritiba um jogo que traz mais tranquilidade um jogo que pode ser fundamental pra classificação da Libertadores da temporada que vem um jogo que afunda ainda mais o rival um jogo que traz tranquilidade poucos dias antes de uma final de Libertadores talvez nem o próprio Alex tenha noção do tamanho e da importância do gol que ele fez talvez nem o próprio Alex tenha dimensão do auxílio que ele trouxe pro Atlético óbvio querendo ou não ali a obrigação dele ele é um funcionário do clube ele é um jogador que pertence ao Atlético então ele tem que contribuir pro Atlético isso aí é óbvio mas daqui a muito 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 tempo a gente vai lembrar desse gol do Alex Santana nos minutos finais da maneira que a gente lembra do gol do Ferreira no gol do Pereira contra a Coxa do Walter e de vários outros que fizeram história no clássico do próprio Kelvin do Nicão então o Alex ele não só entrou na história do Atlético ele entrou na história do clássico marcando esse gol fundamental e o Alex ele não tá na história do Atlético só por causa do gol do Atlético ele tá na história do Atlético por algo que eu falei por essa capacidade de estar pronto pra qualquer missão o Alex é esse soldado que ele tá pronto pra enfrentar qualquer missão e foi numa semifinal de Libertadores em um dos jogos mais importantes da história do clube numa Arena da Baixada novamente o Alex marcando na Arena da Baixada mas numa Arena da Baixada lotada que o Atlético faz um grande primeiro tempo enfrentando um time que não perdia 20 jogos fora de casa na Libertadores ganha o jogo com o gol do Alex Santana nessa característica muito forte de infiltração de ataque à área de chegada na frente de desequilibrar de desmontar Marcos Rocha não esperava que ele estaria ali marcando um volante e não consegue marcar ali por causa da imposição física que o Alex ele traz para o jogo é um gol que dá vantagem que coloca o Atlético na final da Libertadores é um gol que pode ser um dos gols históricos um dos gols mais importantes ali do título então quando a gente olhar para trás nessa campeã de Libertadores a gente vai falar de um Bento que foi fundamental de um Thiago Heleno que voltou e foi muito importante para dar uma estabilizada na zaga da importância de Abner e Kelvin sempre ajudando bastante de um Fernandinho que volta de um Master City semifinalista de Liga dos Campeões para um Atlético finalista de Libertadores um Terence desequilibrante um Vitinho que ajudou bastante Pablo Vitor Roque mas a gente vai falar do Alex Santana em pouco mais de quatro meses essa contribuição e óbvio que pode vir ainda mais mostra que os 13 milhões que o Atlético pagou fizeram muito sentido mostra que os 13 milhões que o Atlético pagou foram reais muito bem gastos foram reais muito bem investidos e um jogador que vem dando uma resposta muito positiva se eu pudesse dar um palpite acredito que vai ser titular na final da Libertadores e um jogador que não só nessa temporada porque tem vários outros anos de contrato vai continuar ajudando bastante o Atlético não sei se eu consegui te convencer com esses argumentos acho que são argumentos fortes acho que realmente são argumentos fortes que o Alex ele facilitou o meu trabalho tanto o jogo do Atlético quanto o jogo quanto o Palmeiras foi um mérito assim total dele que era muito fácil você constatar e é um argumento muito claro para justificar esse cara como um dos principais reforços da temporada valeu rapaziada tamo junto é nóis acho que é isso que é isso que é só